As marcas da violência estão por todo o corpo, nos braços, nas costas. O aposentado de 67 anos se recupera da ação covarde do bandido. Mas a lembrança de como tudo aconteceu é o ferimento mais difícil de cicatrizar. Essa é difícil de sair, tá? Tô pressionado, eu tô em estado abalado, emocional abalado, né? Porque não é fácil. A hora que você vê um sujeito partindo pra cima e você com a faca na mão e te agarrando, você só pensa besteira. Aí o instinto foi tentar lutar com ele. Fomos os dois pro chão, rolamos, freguei as costas tudo e tentando me proteger, chutando a parte inferior dele. E gritando, socorro ladrão, socorro ladrão. Essas imagens mostram a vítima andando tranquilamente pela rua. Eram seis e meia da manhã. Ela voltava da padaria carregando uma sacola com pães. O momento do assalto é quando o aposentado some das imagens. Depois de 16 segundos, o bandido aparece correndo na direção contrária. Assustado, o idoso foi pra casa todo ensanguentado, onde esperou pelo socorro. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas o criminoso ainda não foi identificado. Foi bem aqui nessa esquina, onde não tem câmeras de segurança, que o aposentado foi atacado. Ele estava a exatos 300 metros de casa, quando foi surpreendido pelo bandido, que nem chegou a anunciar o assalto. Foi logo esfaqueando a vítima na tentativa de levar a carteira. O aposentado tentou se defender, mas acabou ferido pelo criminoso, que só foi embora depois de levar dois cartões de crédito. E um detalhe em toda essa história pode ser salvado. O aposentado usou a sacola com pães para se proteger do bandido. Ela ficou toda picotada pelos golpes de faca, que foram muitos, mas felizmente, a vítima teve apenas ferimentos leves. Uma violência dessa é cruel, é muito difícil. Quando a pessoa é um cara na minha idade, enfrentar um cara novo igual aquele, de repente ele te pega assim e aí. A chance é muito remota de você ter sucesso. É muito revoltante, porque é um misto de emoções. Você não sabe o que você pensa, se você tem raiva, se você tem nojo do ocorrido, mas no momento somente gratidão a Deus por tudo. Porque Deus é maravilhoso. Porque ele poderia ter perdido a vida. A família está revoltada com tanta violência. Ele chegou aqui com a sacolinha toda furada de faca e toda suja de sangue. E aí quando você vê aquilo, você leva um choque muito grande, porque você não imagina a situação e o desespero que a pessoa passou naquele momento. Está tendo muito assalto por causa da crise que está tendo, né? E o povo está tudo solto na rua.